Esse aí é pra quem gosta de horta, ó gente, sentado no banquinho, aí você protege ali pra separar as frutinhas, já cai no saquinho, o buraco, nossa, eu não lembro o nome disso, gente, mas garrafa, fazer o que? Ah, já faz o canteiro pra colocar a semença, eu tenho que dar uma facilidade, isso é o que? Rabanete separando outros, ah, bonita não é, mas dá um suporte aí pra suas, seus legumes, suas frutas, E aí, estou separando, ah, legal, você vai fazendo o buraquinho certinho, onde você vai plantar, só derretendo o plástico, que prazeroso, cabelo? Vai colocar cabelo no teu vaso e é um fertilizante, será? Tá, 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 pau, mangueira, deu uma entortadinha com ferro e ela parou, tranquilo, achei prazeroso, difícil de soltar, o que que tem que fazer? Tem que amassar, e aí sai, todo mundo saberia isso, adubo, tá, derrubou tudo no chão, adubo? Ah, tá errado, o certo é cortar em X? Não entendi, não mudou nada, é, pra não ficar sujeira na pá, né, passa óleo, gente, mas não é mais fácil limpar depois? Eu acho mais fácil limpar depois, né, não que eu vou na horta, né, ele tá cortando as flores da rosa, fazendo microcortes, Gente, mel, passou mel ali pra quê? Tomate, argila, na rosa, o que que vem aí, gente? Tô muito curioso, e mais o saco preto, vocês viram que foi mel, argila, uma semana depois, o que que virou isso aí, gente? Tira lá, o que? O que que é isso? Não, a gente tá demorando demais, tem que plantar, hum, era isso? Vocês também fizeram uma cara tipo, meu Deus, que legal, que a gente não sabe o que tá fazendo, tem que cortar a laje pra tirar, Agora banco, e aí apoiou, vai soldar, colocar parafuso, soldar de novo, não entendi o que ele tá fazendo Um pouco perigoso, mas é pra cortar a lenha, né? Eita! É, não sei se não é perigoso, não, acho que deve ser seguro Um litro, vai furar ali, fazer tipo, um coador, e aí vai molhar, gente, minha avó fazia isso e funciona Ó, que prazeroso Vamos lá, hortinha E aí, vai fazer o que? Ah, pra passar fertilizante, né? Na verdade, passar É, como que eu não gosto, gente? Isso, é isso aí E aí, gente, plástico preto Aquele que não sabe nem o que tá falando mais, né? Não sei o que que é Mais plástico preto Vai cortar com a tesoura Colocar madeira E aí, furo prafuso É, fita dupla face Triângulo Parte preta Colou Ah, é, um trabalhão, mas tatapau Petrolina Pedra Boa, tatapau E aí, fita dupla face